E com vocês hoje eu vou receber ele, que não é o rei do pop, mas que tem o mesmo nome. Que não é o mais famoso do Brasil, mas é o mais amado para todos aqueles e aquelas que conhecem ele. E com vocês, para abrir o Viva Bem da semana, com vocês, um, dois, três, Michael, 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 Michael. Olha o passinho, no passinho, vai. Um, menino, olha. Deixa eu dançar o Michael. Um, vai. Billy Jean. Tá com o rapaz um vergonha demais, vamos sentar. Vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar, Michael, que maravilha esse tempo aqui. Michael, é uma honra e satisfação tê-lo aqui no Viva Bem. Sei da sua trajetória, da sua inteligência, da sua dedicação enquanto aluno. Sei o quanto o seu coração é grandioso, por conhecer suas ações. E é aquilo que eu sempre falo, e vale aí para as pessoas de casa. O que faz nós conhecermos uma pessoa, não é somente as palavras que ela profere, mas as ações que ela tem mediante o dia a dia, mediante o contato que tem conosco. Então, você é uma pessoa muito valiosa, que eu tenho um carinho imenso, que eu sei do profissionalismo, porque antes de ser um grande profissional, é um grande ser humano. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Está aqui hoje no Viva Bem. E você, com certeza, se está aqui, é porque o quê? É sinônimo de alguém que nos ensina a viver bem, muito melhor. Não é isso, pessoal? Não é isso? Seja bem-vindo, tá certo? Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Muito bem. Michael, você estuda na Escola Profissionalizante Dr. José Alves da Silveira. Conta para a gente um pouco dessa experiência. Qual o curso que você faz? Bom, eu faço curso técnico em edificações. Muito bem. É um curso, assim, para quem se esforça, para quem quer aprender, quem entra com garra força. É um curso ótimo e eu garanto, como não, vai ter dificuldades lá. Com certeza. Desde já, eu quero que você mande um abraço para a sua diretora de turma. E quero, para o seu diretor de turma, na realidade, uma grande pessoa, ir para a sua coordenadora de curso. E também, como são duas grandes mulheres, vamos mandar abraço para as duas professoras da base técnica, né? Os professores de modo geral, mas também para a direção de turma. Vamos lá, quem são essas pessoas? Vamos apresentem elas. O DT, que no caso, o diretor de turma é o Everton, um professor completamente maravilhoso, professor de matemática. Ele dirige a turma, assim, com amor imenso, com bastante responsabilidade. E uma pessoa que está servindo bastante para a gente, assim, com todo o amor e respeito para a turma. Mas, em relação às diretores do curso, é um amor enorme. São a Adriana e a Paula. A Adriana é uma pessoa que vem acompanhando a gente fortemente, com garra, persistência. Elaborando todo o aprendizado possível para que a turma seja uma turma avançada e de altíssima qualidade. Que esteja ali na EP, não como apenas uma turma passageira, mas como uma turma que fala, olha, aquilo ali é edificações. Muito bem. Para você, o que te fez escolher o curso técnico em edificações? Porque vocês faziam a pré-inscrição, né, antes de entrar na escola. O que te fez decidir para esse curso? Meu pai, ele já trabalhou como mestre de obra e minha primeira escolha sempre foi edificações. Desde o oitavo ano do ensino fundamental, eu disse que se eu entrar na EP, eu vou entrar em um curso técnico em edificações, no caso. E foi assim. Eu entrei, me inscrevi. Ansiedade enorme. Quando, acho que é mais ou menos 21 meses para poder sair o resultado, eu vi lá meu nome na ficha. Tipo, em primeira vez eu não vi, porque eu passei um olhar assim muito rápido e fiquei meio desesperado por conta disso. Olhei segunda vez e vi lá meu nome, Maicon. Eu, foi uma felicidade enorme, comemorei bastante com meus familiares, pai, mãe, meu irmão que estava em casa. E para mim foi... Surreal. Surreal, porque eu vi ali meu esforço, sabe? Porque é um ensino todo ali diante do ensino fundamental para poder passar por aquilo ali e ver todo o resultado chegando no ensino médio. E claro, tem muita coisa ainda pela frente. Estudar em uma escola profissional de tempo integral requer muita dedicação, muita persistência, né? E abdicação de muitas coisas, porque sempre que você tem uma meta, que você se envolve em um processo educacional profissional, você tende a abdicar de outras coisas. O lazer, as saídinhas de casa, a viagens, a contatos até familiares. Qual dica você dá para quem sonha? Eu sei que muitos jovens que estão no ensino fundamental sonham em serem estudantes da escola profissional. Qual dica que você dá para essas pessoas? Eu, assim, de certo modo, eu falo que acreditem bastante em vocês, porque muitas das vezes a gente é desvalorizado. A EP é uma escola de altíssima qualidade de ensino. Ela ensina você lá dentro. É uma escola bastante acolhedora para todos os alunos. Quem quer se esforçar, quem quer se auto-qualificar lá dentro, consegue um aprendizado enorme com isso. E apenas persistência para essas pessoas, porque é algo importante persistir nisso. Muito bem. Me diz uma coisa, Michael. Nós sempre escutamos essa palavra técnico, 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 técnico. E desde a adoção das escolas profissionais, a questão técnica, profissional, vem crescido de forma muito gradativa. Quais as atribuições de um técnico em edificações? O que é que ele pode fazer? Como ele pode atuar no mercado de trabalho? O que é que ele pode estar fazendo? Quais funções ele pode desempenhar no mercado de trabalho? Bem, o técnico em edificações, ele abrange bastante na área da engenharia. Engenharia civil, entre outras, engenharia, certo? Com isso, também, de certos modos, tem pessoas que, não, não quero engenharia, mas gosto de bastante designs, vou ali para a área da arquitetura, vou me empenhar naquilo, também faz par, certo? Sim. O curso em si não é um curso, ali, que se você entrar com medo, tipo, eu, quando, minha primeira visão, quando eu entrei no curso foi entrar de cabeça erguida e, em relação a, o que faz o técnico em edificações, na minha, no meu ponto de vista, é um dos cursos que abrange mais, ali, em relação a profissões dentro do colégio. Sim. Porque são várias áreas que você pode agregar. Muito bem. E se você fosse dar uma dica para um estudante que está indeciso entre ir ou não para o curso técnico em edificações, o que é que você diria? Olha, eu diria, bote o pé para frente e vá, porque eu não me arrependo e, se eu tivesse que fazer a mesma decisão, eu faria uma, duas e três vezes ou mais. Nesse momento, Adriana está muito emocionada, Everton está muito emocionada e Paulo Oliveira está muito emocionada. Ambos estão muito, ambos não, os três estão muito emocionados, né? Muito bem, Marco, muito bom o bate-papo. Agora, passaremos para uma parte mais dinâmica, né? Para uma parte mais, que você sabe, um aluno de escola profissional, ele tem que desenvolver muitas habilidades. Por falar nisso, antes que eu esqueça, um abraço. Vamos preparar o beijo, prepara o beijo, prepara o beijo. Um abraço, um beijo para o curso técnico em edificações. Terceira série B. Um beijo, um beijo para você. Antes que nós esqueçamos, né? Um beijo, inclusive, elas passaram por aqui, deixaram a marca delas, olha, sensacional. Então, Paloma e Pamela, a Clayane, a Sabrina, olha, um super beijo a vocês que participaram. Duas. E daqui a pouquinho tem a Graça Tavares, né? Que é sua colega. E na próxima semana nós teremos o Talisson, ele é cordalista, conhece ele, né? Conheço. Pois, muito bem, muitas novidades esperam vocês e até a próxima semana é muita coisa, mas vamos focar aqui primeiro, tá? Então, como eu vinha conversando com você, Maicon, vocês que estudam em escola profissional, vocês têm que desenvolver muitas habilidades ao longo do tempo. Às vezes a curto prazo, a longo prazo. E uma delas é a persuasão, é convencer as pessoas que estão escutando vocês. Então, agora eu vou elencar, né? Que é a dinâmica da persuasão. Eu vou elencar algumas situações e você vai tentar desenrolar elas. Você topa? Claro. Claro, olha, claro. Vocês estão pensando que ele está pra brincadeira, meu amor? Ele não está. Quem brinca sabe o que é brinquedo, porque ele está aqui pro que der e vier. Vamos lá. Imagine a seguinte situação, né? Você tem que vender um caderno. Ok. O que é que você diria pra convencer essa pessoa que ela tem que comprar esse caderno? Você tem que fazer uma propaganda agora top. Olha, o caderno é um caderno de alta qualidade, várias matérias, bastante organizado. Você consegue se priorizar nele em relação a se organizar. Organização perfeita em relação a matérias, cronogramas. O caderno já vem com o cronograma pronto. E isso é um ótimo produto pra você. Muito bem. Será que ele conseguiu? O que vocês acham? Pessoadinho ou não? Muito bem. Agora você tem a seguinte situação. Você tem que convencer. Vamos focar agora em pessoas muito especiais pra gente. A sua coordenadora, Rosângela Souza. Eita. Você vai ter que chegar atrasado porque você ficou até a tarde assistindo série. E você chega no portal Rosângela e está lá aguardando você muito ansiosamente. Agora você vai tentar convencer a Rosângela a te deixar entrar com uma belíssima desculpa. O que é que você diria pra ela? Dona Rosângela, você sabe que as coisas assim são muito apressadas. Às vezes entram dificuldades, pedras no caminho que às vezes a gente tropeça, mas tem que poder levantar pra poder seguir em frente. Então, eu levantei, estou aqui e... Por favor, deixa eu entrar. E aí, Rosângela, convenceu ou não? Muito bem, ok. Vamos lá. Você quer muito ir pra uma festa na Rio de Prato. Vamos supor que é João Gomes, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon. Arrepiei. Mas se a sensação menina era até umas horas, né? É até umas horas de piseiro, não é isso, Maicon? E você tem que convencer sua mãe a deixar você ir. Só que há dois dias você fez uma raiva muito grande. Ela lhe deu um sermão gigantesco. Agora você vai convencer sua mãe a te deixar ir pra essa festa. O que você diria pra ela? Mãe, você sabe como eu sou um filho dedicado em tudo que eu faço. E eu queria pedir um favor grande à senhora. A senhora pode me pedir uns 50 favores depois, ok? Mas deixa eu ir pra festa de João Gomes, mãe. Por favor. Sozinho, só um favorzinho. Tipo, nada demais. Só hoje. Somente hoje. E aí, mãe? Convenceu ou não? Menino, não sei o quê, né? A última situação. Imagine o seguinte. Você está concorrendo uma vaga de emprego. E mais 99 pessoas também estão concorrendo. E você vai agora provar porque você merece a vaga como técnico de edificação de uma grande empresa de Kixerembi. Olha, eu entrei nessa vaga. Quero consegui-la com toda a garra. Vou me esforçar absolutamente no emprego. No caso, se eu conseguir, prometo toda a minha dedicação, esforço e responsabilidade. Muito bem. Esse foi o Maicon, minha gente. Maicon, eu descobri, um passarinho me contou, que além dessa... Ele fala muito bem, minha gente. Tem um oratório impecável, né? Inclusive, um abraço para todos os meus colegas e as minhas colegas da escola profissional. Doutor Zé Alves da Silveira, parabéns pelo papel que vocês desempenham dia por dia. Por terem liderado tão bem a questão da pandemia e por terem implementado tantas mudanças mediante a tantos caos que aconteceram aí. Mas me contaram que você tem aí uma habilidade artística muito escondida. Será? Que é a habilidade do canto, né? Que você canta muito bem, que você se expressa muito bem artisticamente, musicalmente falando. E eu queria, olha, nós vamos em intervalos comerciais agora, mas eu quero terminar esse bloco, esse primeiro momento, com você cantando, expressando um pouco dessa sua habilidade. Você topa? Uma palinha, com certeza. Uma palinha, gente. Uma palinha, certo? Ok? Vamos lá? Vamos lá. Fico vendo o tempo, vendo as horas se passar, quanto mais eu lembro, saudade me dá, me dói por dentro. Sertão TV Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Alô, amigos, aqui quem fala é Robson Maus. Eu estou presente na programação da Sertão TV. E leva sempre o melhor pra você. Sertão TV Sertão TV Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisanet. Brisanet. Seja mais um cliente. Seja mais um cliente feliz. Tão mais um desafio e oportunidade. Conectado com a pessoa que está no Brasil. Assim, todos os dias alcançamos novos passos. Abrimos caminhos e evoluímos. tratando sempre o futuro como um assunto do presente. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Viva Bem, recebendo o Michael Marques, diretamente de Guixara Mumbim, da Escola Profissional Dr. José Alves da Silveira. Ele que é quase técnico em edificações e tem também muitas habilidades artistas, não é isso, Michael? É isso, sim. É ressaltar a satisfação de tê-lo aqui e agora eu quero lançar a dinâmica musical com você. As meninas participaram da dinâmica, Pâmela, Paloma. Agora eu quero lançar um desafio com você, que é a dinâmica do TikTok. Pâmela e Paloma participaram, a Sabrina também participou e agora eu quero lançar pra você. Você aceita? Claro. E aqui em casa, que você quer como Viva Bem, como a gente tá em casa, né? E pra você ir de casa, ele vai passar alguns corretos do TikTok, ele vai reproduzir e tentar ensiná-los a como dançar e arrasar no TikTok da vida. Imagina aí, você ser um grande TikTok, youtuber. Muito bem. Vamos à primeira música? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. E com vocês, Michael Marques, diretamente do palco do Viva Bem. Do Viva Bem para o mundo inteiro. Amiguinha que gostava cachorrada, sequência de botadona na rapa dessa malvada, sequência de botadona na rapa dessa malvada. Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papá, papá, tá nessa malvada. Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papá, papá, tá nessa malvada. Muito bem, meninos. Olha, o desafio também é assim. Eu não sei desafio participante, outro desafio eu consegui pegar uma coreografia. Será que tu consegue me ensinar, Mário? Consigo sim. Vamos pegar aqui rapidamente. E a blusa cai, o microfone cai, o mundo inteiro cai. Nós estamos aqui, né, Michael? Estamos. Então vamos lá. Como é que dança o negócio aí? Vamos lá, ó. Sequência de botadona. Ele tá cantando. Presta atenção que o rapaz é habilidoso. Presta atenção. Por falar em prestar atenção, tem um segredo pra ti. Tu já assinou ele da Brisa NET? Sim, sim. Olha, já assinou ele da Brisa NET? Ó, faça como o Michael, certo? Procure a nossa grade de programação, assine o nosso pacote, conheça tudo o que tem de mais maravilhoso aqui na Sertão TV, canal Sertão da Brisa NET, e faça como o Michael. Assine o nosso pacote e seja muito feliz, porque a vida é linda, minha gente. Nós também somos. E a Sertão TV é mais ainda. Eita, bebê! Eita! Olha, aí chega no crush e diz assim, ó. Eu vou combinar com o slogan da Sertão TV, tá certo? Ok. Bebê, eu não sou a Sertão TV, mas eu fui feita para você, bebê! Tá vendo? Estamos acertando. Vamos lá, vamos lá. Hashtag fui feita para você. Sim, Michael, vamos lá? Vamos aprender como é esse TikToker? Vamos lá. Bora lá. Vamos lá? Ó. Bora lá? Ela só quer só cada um sentadinha, ó, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, 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 pá nessa malvada. Minha. Faz aprendendo. Eu tô me sentindo quem? Como é? A Viih Tube? Deu, Defenão? Como é a matela? Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos com música? Vamos com música. Vamos com música. Bora lá? Minha produção maravilhosa. Vamos com música agora. Vamos ver se eu consegui. Não consegui não. Vai fazer de quanto a música. Eu vou lançar pra barra, te amo as amiguinhas. Agora. Ataca chorada, sequência de muita tona, ó, para essa malvada. Sequência de muita tona, ó, para essa malvada. Se você quer só cada um sentadinha e rebolada, você é pá, 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 pá. Para essa malvada. Olha lá. Se você quer só cada um sentadinha e rebolada, você é pá, pá, pá. Para essa malvada. Quase! Nota para mim, 5. Vamos na segunda música? Vamos lá. Vamos lá, vamos na segunda música. E com vocês, ele de novo, porque depois dele é ele de novo. Vamos lá, segunda música? Depois de rolar, não faz banal. Pra amizade continuar. No sigilo perigoso, a gente vai se pegar. No sigilo perigoso, a gente vai se pegar. Shhh, calada. Dentro do carro, atrás do bailão. Duas blogueirinhas famosinhas do bundão. Atrás do bar, eles vêm pelas dentro do carro de cotão. Ah, tá, 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 tá. Para! Eu não me atrevo a bibliografia dessa. Maicon, deixa uma dica. A gente sabe que essa questão da utilização do TikTok, lá no Instagram também, tem crescido. Sim. Consideravelmente. Pessoas que antes eram muito tímidas conseguem se transformar e viver experiências muito marcantes com o TikTok, né? Realmente assumir a identidade e a essência que elas são, né? Pra você, na sua concepção, como isso te transformou? Qual a importância disso pra você? TikTok é um aplicativo que ele chama bastante atenção, principalmente dos jovens, né? Sim. E exatamente por ele chamar bastante atenção, os jovens acabam se apegando ali e passando horas e horas, como se fossem minutos. Sim. E em relação à dancinha, é algo tão simples que a galera vai lá, bora fazer e desenvolve. Então, é algo que serve para entretenimento, claro. E próprio, como eu posso falar... Autoestima. Autoestima. Autoaceitação. Exato. Evolução. Muito bem. É isso aí, TikTok. TikTok Brasil, contata a gente. Entre o contato. Eita, bebê, eu não sou o TikTok, mas eu danço conforme a música. Olha aí, tá vendo? Vamos de mais música? Vamos de mais música. Então, vamos lá, mais uma música do TikTok. Você tá aprendendo em casa, então bota aí no chat. Entre em contato com a gente, assiste o nosso Viva Bem e eu vou dizer mais uma vez, assina o pacote da Brisonete, rapaz. Moça, rapaz, assine o nosso pacote, você não vai se arrepender não, eu garanto pra você. Vamos de mais música? Boa Brisonete. Vamos agora. Eu falo demais, mas é isso mesmo. Bora lá. Eu falo demais, eu falo demais. Menino, mas dança muito mais, viu? Que a dançaria do Faustão. Quem são elas perto de nós? Nós não, do Michael, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Então, sem mais delas, nós vamos pra última música. Vamos lá. Aí vocês aí de casa, coloquem aí nos comentários. Ele acertou, ele foi bem. Se você pudesse dar uma nota pra ele, qual nota seria essa? Vamos Brasil, certo? Sejam caridosos. Vamos olhar pra aquela câmera, vamos pensar uma cantada. Uma cantada de edificações, como seria? Linda, seu material combina perfeitamente com a minha instrutora. Eita, seu material combina perfeitamente com a minha instrutora. Menino, e aqui é pancada, né? Vamos lá, última música, então? Vamos lá. E aqui a gente vai e volta, vai e volta, e dança, e dá cantada no povo, e os cruzes tudo aí. Então vamos lá, a última música. Bora lá. Eu vou machucar só um pouquinho, vai passar se focarim. Só pra tu lembrar de mim, deu catu, 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 Vou machucar só um pouquinho, vai passar se focarim. Só pra tu lembrar de mim, deu catu, 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 catu. Muito bem! É isso aí. Nota 10, nota 1000, nota 200. Uma dica pra quem quer aprender a dançar TikTok. Olha, em relação a coreografias, eu admito que eu estou olhando assim para os meus colegas e eu consigo pegar bem, sabe? Eu não sou muito, tipo, chegado ao aplicativo, mas só meus colegas estão ali fazendo e tal, a gente pega bem rápido. Muito bem, essa é a dica do Michael. Michael, agora chegou um momento muito, assim, reflexivo. Eu vou fazer a dinâmica do bate e volta com você. Eu vou dizer alguma palavra e você vai definir com outra palavra, é o bate e volta, bate e volta, bate e volta. Você topa? Topo sim. Ok, vamos lá, a primeira palavra é família. Pais. Pais, né? Amor. Mãe. Amizade. Irmão. Escola. Colegas. Edificações. Adriana. Adriana, olha aí, Adriana. Um beijo, Adriana Alves, um beijo, uma grande e valorosa mulher. É, foi nossa parceira aqui do Viva Bem, uma mulher grandiosa, muito inteligente, que eu tenho admiração, assim, imensurável. Mas vamos continuar, que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Musculação. Academia. Academia e biblioteca. Ellen. Ellen. Um beijo, Ellen. Maravilhosa, perfeita, única, inigualável, insubstituivelmente, uma das pessoas que eu mais admiro naquela escola, com certeza. Então vamos lá, continua, continua. Xeramumbim. Letreiro. Muito bem. Antônio, conselheiro. História. Ceará. Xeramumbim. Muito bem. Matéria favorita. CAD. CAD? O que é CAD mesmo? Auto CAD. É uma programação de projetos. No caso, um programador, um aplicativo, para ser mais exato, que a gente projeta, faz desenhos nele. Muito bem, vocês estão pensando o que? Viva bem a cultura, conhecimento é CAD. Eu vou aprender esse CAD, será que eu aprendo? Olha, aprende sim. Pois tá aí, meu amor, aí chega no crush, olha assim. Você não é CAD, mas você é o aplicativo que pode acionar as emoções do meu coração. Ui, bebê, quem tem limite é município, que nós não temos não. Muito bem, Maicon, muito bem. Vamos lá, mãe. Filho. Filho, olha aí, tá vendo? Terceira série do ensino médio. Aproveitar. Aproveitar, muito bem. Sonho? Engenharia de produção civil. Engenharia de produção civil. Eita, chega no crush e diz assim, você não é engenheiro de produção civil, mas pode remodelar e reestruturar as perspectivas da minha vida. Topa ou não topa? Manda no direitinho que a gente vai saber já, já, eita. Mas tá apaixonado, né? Muito bem, Maicon, muito bem. Essa foi a dinâmica, né? Do bate e volta. Mas eu queria, nossa, outro desafio. Eu queria que você deixasse, né? Mais uma palinha dessas suas músicas, dessas suas vozes maravilhosas que nós sabemos que você tem, né? Estamos quase chegando ao fim da nossa entrevista. Foi maravilhoso. Você dançou, você cantou, você conversou, você deu dica. E com certeza você é uma pessoa que vai marcar a história do Viva Bem, por ser quem você é, por fazer o que você faz. E principalmente pela luz que você emana, que não é pouca, né? Todo ambiente onde você está ilumina, transmite bondade, transmite serenidade, inteligência, humildade. E muita, muita alegria. Então, gratidão demais, né? Por ser quem você é e por fazer o que você faz. Obrigado. Mas vamos lá? Mais uma palinha pra gente, né? Vamos lá, mais uma palinha. Muito bem, tá aprovado. Mas eu queria que você usasse a câmera agora para mandar um beijo, né? Pros seus familiares, pros seus professores e pras pessoas que te acompanharam hoje aqui. Tá certo? Ok, eu quero dar um beijo super especial, pai, mãe, que me acompanham, me dão uma força muito grande em relação à escola, em tudo da vida, sempre nos acompanha. E escola, acho que escola é uma palavra tão forte que a gente vive mais nela do que próprio em casa. E uma coisa que eu acho muito importante é a amizade que a gente tem, a relação de amizade que a gente cria com os professores dentro da EP, né? Que é algo assim que ajuda bastante cada aluno lá dentro. Porque não é fácil aguentar uma rotina, é estressante, cansativo. Mas com tempo, com ajuda, com toda paciência, aprendizado, tá tudo certo. Então, um beijo a todos os professores, funcionários da escola que contribuem com a gente, aluno. E um beijo eterno para a minha turma, terceiro beijo educações e para toda a escola, claro. Muito bem. Marcos, vamos encerrar agora, certo? Marcos, muito obrigada por ter participado do Viva Bem hoje. Você é uma pessoa que, por mais que eu fale, anos e anos a fio, eu jamais vou saber expressar porque somente o meu coração sabe sentir. Tem uma frase muito célebre, né? Que fala, o que a memória ama fica eterno. Eu não sei exatamente de quem é, mas fica aí a deixa de dizer que não é minha, essa frase é de outra pessoa muito importante. E você ama essas pessoas, né? Que nós amamos, que nós admiramos, que nós consideramos e que são eternizadas nas linhas do nosso coração. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos encerrar da melhor maneira, pode ser? Pode ser. Vamos dançar? Vamos dançar. Bora lá. Encerrando esse primeiro momento do Viva Bem, daqui a pouquinho tem uma participação super especial. Se preparem, que tem muita coisa boa ainda por aí. Começamos com coisa boa e vamos terminar com coisa boa também. Vamos pro bloco? Vamos encerrar? Vamos pro bloco. Vamos encerrar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Gente, sou Carolzinha Sanfoneira, estou aqui na sua Sertão TV, a emissora do povo. E quero falar pra vocês que quero mandar um abraço pra toda a galera que assiste a Sertão TV. Um abraço pra todo mundo. Sertão TV. Feita para você. A mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase um milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa saúde, tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora, chegou a hora da Odontoarte a atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Sertão TV, feita para você. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E o resultado disso, a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos quatro cantos do Ceará. Resultados de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos. E o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é com a música do Alceu Valença que iniciamos o segundo momento do Viva Bela. E com isso, recebemos uma mulher forte, super bonita, autêntica e assim como o Maicon, muito, muito inteligente. E com vocês, diretamente de Quixaramumbim, para cantar e encantar os corações de vocês, Grazi Tavares, a nossa labela e de Ju de Quixaramumbim. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido e um pedaço é pra você. Me contento em te ter bem devagarzinho, fazer um amor bem gostosinho, Pra gente só se divertir. Eu nunca senti desapego por ninguém, com você experimentei, não resisti. Ei, meu bem, com esse sotaque cê me deixa louca, cheira meu cabelo, aperta minha coxa, Que com esse beijo cê me deixa doida. E o que é que tem? Só mais uma vez não vai fazer diferença. Mais uma vez não vai fazer diferença. Mais uma vez não vai fazer diferença. E o que é que tem? E essa é a nossa convidada do segundo momento, que vem Grazi Tavares. Grazi, vamos sentar, por favor. Ela está belíssima, minha gente, uma princesa, né? Não basta. Olha, o Michael chegou aqui arrasando, agora a Grazi chegou. Não basta ser inteligente, tem que ser bonitos e estilosos e andar bem arrumados também. Porque isso também é viver bem. Grazi, seja bem-vinda ao Vivo Bem. Já fazia um tempo que a gente se comunicava. E hoje, até que enfim, deu certo essa participação maravilhosa, né? Grazi, me conta. Como se deu esse teu contato com a música? Como surgiu essa tua aptidão musical, vocal, pra cantar? Começou com... Eu, de início, estudei lá no Pegando Príncipe. Lá no Pegando Príncipe a gente tinha uma aula de música que iniciou tudo na flauta. Eu me identifiquei muito e eu cheguei em casa um dia, pequenininha, e comecei a cantar uma música pra minha mãe, que era assim... Mestre, eu preciso de um milagre. E nisso a minha mãe se encantou e começou a investir. Minha mãe sempre foi apaixonada por violão, esses instrumentos assim. Ela pagou uma aula pra mim de violão, eu fiz, me identifiquei, pagou aula de canto. E assim foi. E assim eu fui crescendo, fui postando uns vídeos no Instagram e no Facebook. E os cantos foram me chamando, tanto que eu já cantei no Rio Caltre em 2018, eu acho. Cantava no coral do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Cantava no Pegando Príncipe também e também no Luz de Saber. Muito bem. Agora vamos só retomar um pouquinho, certo? E vocês vão poder acompanhar alguns vídeos da Grazi, de quando ela começou, essas aparições nas redes sociais. Vamos acompanhar um pouquinho? Vamos lá. Oi, Raiane. Oi, Grazi. Aproveitar essa participação aqui pra enaltecer, né, nesse mês de março, mês da mulher. Enaltecer todas as mulheres empoderadas, mulheres sonhadoras, mulheres guerreiras. Mulheres que fazem a nossa vida, o nosso dia a dia muito melhor e muito mais inspirador, né? E a Grazi é uma dessas pessoas. Não só por ser minha filhada, minha primeira filhada. Então, assim, é um amor imenso. Mas porque a Grazi, ela é uma jovem, idealizadora, sonhadora, determinada, empoderada. Além de bela, né, quem conhece a Grazi sabe que além dessa beleza toda exterior, há uma beleza interior muito grande, inspiradora. Uma meiguice, um caráter, uma generosidade, uma entrega muito grande. Então, eu só quero agradecer primeiramente a Deus por ter você na minha vida e por ser luz pra tanta gente, né, saber que você é sempre essa pessoa que a gente pode contar, que tá sempre presente. E eu sei que o seu caminho vai ser lindo, já é lindo e vai ser cada vez mais lindo. Eu só tenho que ficar aqui na torcida e ser também seu abrigo. Você sabe que pode contar que eu tô aqui sempre. Grazi, hoje em dia você é estudante da Escola Profissional de Kutcheira Mumbim, você é colega do Maicon, né, o nosso primeiro convidado de hoje. E o que te fez escolher o curso de edificações? Eu sempre gostei muito de matemática, principalmente a parte de geometria, que é os desenhos e tal. E eu me identifiquei muito com arquitetura. Eu entrei no curso já com a cabeça, eu vou fazer arquitetura se eu não for fazer tal profissão. E eu sempre gostei muito de estar detalhando as coisas, tipo, ah, um quarto vai ser assim, assim, assim. E eu vi que no curso tinha isso e eu entrei. Entrei sem medo de saber, ah, vai ter cálculo, ah, vai ter isso. Não, eu só entrei porque era um sonho que eu queria seguir, né, arquitetura, no caso. Quais são as suas disciplinas favoritas? É, redação, álgebra, física e geometria, espanhol. Muito bem, muito bem. Eu queria que você mandasse um abraço para seu diretor de turma, para sua coordenadora de curso, né, e para sua outra professora da base técnica. Resumindo, eu queria que você mandasse um abraço para os profissionais da educação que estão lá do lado com você dia a dia, tá certo? Um abraço, o nosso DT, que é o Everton, professor de matemática também, que é um cara extraordinário, ele já entrou lá na escola mostrando o que ele, para que que ele veio, que ele é uma pessoa super responsável, comprometida, que nos ajudam, que, na verdade, ele ajuda a gente a permanecer no que a gente quer ficar, nos nossos sonhos. Um abraço à tia Adriana também, que eu conheço a tia Adriana há muito tempo, muito tempo mesmo. Ela foi uma das pessoas também que eu quis entrar no curso de ah, eu conheço a tia Adriana, então eu vou aqui. Tia Adriana é uma mulher incrível, guerreira, conheço um pouquinho da história dela também, sou apaixonada pela pessoa que ela é, e simplesmente isso é elogio para a tia Adriana. Para a tia Paula, eu não conheço muito a tia Paula, porque teve a pandemia, mas com o retorno dela lá na escola, já vejo que ela é uma mulher muito iluminada, batalhadora, e que nunca desiste dos sonhos dela. Com certeza, muito bem, Grazi, maravilhoso. É muito bom conversar contigo. Eles falam muito bem, né gente, vocês podem perceber aí que eles falam muito bem. A gente tem a percepção de que quem canta e toca se envolve em uma dificuldade muito grande. Você toca algum instrumento, não toca? Toco. Qual instrumento que você toca? Eu toco flauta, comecei na flauta, violão, ukulele e cavaquinho. Nossa menina, toca quatro instrumentos, minha gente. Eu achei que era só o ukulele, que eu já conheci ela de alguns outros carnavais. Mas vamos, você tem fotos, não tem? Você tem indícios de tudo isso? E ela tem, e ela passou pra gente. Grazi, sem mais delongas, vamos fazer uma coisa que você sabe fazer muito bem? Quer cantar? Pode ser? Vamos. Estamos quase encerrando esse bloco, mas daqui a pouquinho tem mais bate-papo, tem mais interação, tem mais música com ela, Grazi Tavares, porque ela canta e aí canta ao mesmo tempo. Bora lá, né? Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o seu amor Da gente dançar, da gente brincar A gente não se cansa De ser criança, da gente brincar Da nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Eu brinco e nunca me sinto só Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Olá pessoal, eu sou André Natureza Estou aqui junto com vocês Fazendo parte da programação da Sertão TV Sertão TV Feita para você Nunca fomos tão conectados E com velocidades tão rápidas Sua Brisanet conecta você com internet 100% fibra ótica De 400 mega mais fixo Por apenas R$ 99,90 Instalação inclusa Brisanet, conectada com você Com fé e esperança, qualidade e experiência de quem fez e faz o melhor pela educação Hoje, a FADAT retorna à normalidade presencial E também com cursos integralmente à distância Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história Consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário FADAT, chegou a hora de fazer a melhor história O Supermercado Super para você está repleto de novidades Toda segunda e terça Ofertas de frutas, legumes e verduras Com a qualidade que você já conhece E com os menores preços da cidade Às quartas e quintas É a vez de carnes e frios Para o seu churrasco ficar mais gostoso Parcelamos suas compras em duas vezes no cartão Sem juros Com entrega grátis Rua Cônego Pinto de Mendonça 108 No centro de Quixaramubim Contato 88 21 49 01 26 Super para você O supermercado da sua família Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará A necessidade de ressignificar momentos Se tornou ainda mais necessária agora Dar novo significado à vida É fazer boas escolhas Principalmente com relação à sua saúde Saiba mais sobre as vantagens do plano Equilibre Da Unimed Ceará No nosso site Unimedceará.com.br Ou através do 0800 275 7777 Saída de Donau mas Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção Que nascerá quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor A consequência do destino é o amor E pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Voltamos aqui. Grazi, me conta uma coisa. Quem é a sua cantora favorita? Olha as referências Cia Olha a minha favorita, menina E cantou Não recorda agora, né? Todos, todos, todos. E outra coisa, desafio agora. E regional aqui de Xeramumbi? Vamos pensar Regional aqui de Xeramumbi Pesado, eu mesma Luanzinho Luanzinho Luan Meu irmão Meu irmão vem dizer A mãe tem um carinho muito grande por ele Ele foi uma pessoa que me ajudou bastante em relação à música Foi a pessoa que ficou Grazi, vai Dá um empurrãozinho Vai que eu te ajudo Eu vou estar lá atrás Te lembrando as letras da música Eu vou estar tocando pra ti No caso era o Luan e o Bilinha Que é o Jonathan Jonathan Carneiro, eu acho Que eles foram as duas pessoas principais Nessa minha área da música Muito bem É aquela coisa, né? É ajudando alguém que alguém ajuda você Acreditando em alguém que alguém acredita em você Já dizia o Braulio Bessa Muito bem, Grazi, muito bem Agora me conta uma coisa Tem alguma técnica diária que você faz? Ah, não tomar água gelada Fazer isso O que é que você faz pra afinar a voz? Pra treinar? Você faz curso de técnica vocal? Eu fazia Quando a minha mãe tinha pago uma aula de violão pra mim Que era até o Ari Eu acho que muitas pessoas conhecem o Ari Ele é um profissional excelente E ele me dava umas dicas Que era Como eu já tocava flauta Eu tenho fôlego muito bom Eu consigo sustentar a música até um certo ponto E ele dizia Grazi, como você não tá mais tocando flauta Pega uma folhinha, coloca na parede e assopra Não deixa a folha cair Não comer chocolate Não tome coca-cola Não beba água gelada antes de você ir cantar Ele dava essas dicas que ajudavam bastante Fazia toda a diferença É, toda a diferença Deixa uma dica pra quem quer entrar nesse ramo musical Que dica você daria pras pessoas que querem entrar nesse ramo? Que querem entrar nesse ramo Gente De início é difícil Como tudo é difícil Nada chega Nada cai do céu Como os nossos pais dizem Permaneçam no que vocês querem Porque, assim Começa Você não sendo valorizado As pessoas dizendo que você não vai conseguir As pessoas falando que você não tem potencial pra tal coisa Ou então o principal As pessoas dizendo que Essa área É uma área muito difícil Que você esqueça E que você vai estudar pra fazer medicina Pra fazer advocacia Pra fazer engenharia e arquitetura A música também é uma área bastante importante pra gente Muitas pessoas Conseguem se acalmar através da música Através de uma trilha sonora Ou então compondo uma música E quem tem suas composiçõezinhas de música E vão atrás de vendê-las Ou então Mostra pra que vocês vieram O que vocês vieram fazer Qual a habilidade de vocês Não desistam A música é uma arte incrível Como todas as outras E é isso que eu quero dizer pra vocês Não desistam Não é fácil Mas mais na frente vocês vão ter um resultado incrível E vocês tiram isso Como isso longzinho Hoje em dia o Luan ele tá Incrível Nossa eu tenho muito orgulho de dizer Que eu conheci o Luan Luan passou aqui pro Viva Bem né Menino incrível Como a Grazi falou Muito iluminado E agora Grazi É interessante Foi até outro desafio pra você Ai meu Deus Eu sei que você Ela é influência né Lá no TikTok Ela é influência lá no Instagram Ela é influência lá no Facebook Em muitos lugares né E eu queria agora Mais outro desafio E você é modelo também Pra algumas vozes aqui da cidade Não é isso? Sim Hoje a gente tá com roupa belíssima E eu quero deixar esse momento agora Pra com essa roupa E com esse cenário Você dar quatro exemplos de poses Que você faria Estando com essa roupa E nesse espaço Pode ser? Tá certo Eu vou segurar o microfone Eu vou me levantar Deixar você sozinha Nesse espaço incrível E você vai Eu digo um Aí você faz Aí eu digo dois Você já faz outro Aí eu digo três Você já faz outro E quatro Você já faz outro Ok? Ok? Vamos lá? Começando de agora Pose número um Muito bem Olha Pose número dois Olha aí Já mudou totalmente Eita A expressividade Olha como foi que ela se colocou né Pose três Muito bem E por último A pose quatro Olha só Muito bem Querida Muito bem Excelente Mas agora Eu tenho Outro desafio pra você Que é o desafio musical O Maicon Fez uma apresentação maravilhosa Quero mandar mais uma vez Uma base Para a Pamela Para a Paloma Para a Sabrina Para a Luna A Clay Eles e elas Que passaram por aqui E arrasaram É a dinâmica da dança Você topa? Tô Dançar musiquinhas do TikTok Então com vocês Na dinâmica do TikTok Graças a Tavares Vamos pra primeira música? Vamos O microfone é meu Agora eu ganhei de novo esse microfone Ela vai representar As músicas do TikTok Vamos lá? Vamos Graças a Tavares é o nome da fera Muito bem Graças Graças Prestar muita atenção Nem esse negócio de coordenação motora Tem a ver não Tem não? Não É só você prestar atenção Também não tinha coordenação motora No início Aí foi treinando Deu certo É só que não de treino Muito bem Vamos pra segunda música? Mas tu não vai dançar não? Só no final No final tem surpresa Já tem surpresa Já passei muita vergonha aqui nesse programa Passou, não passei vergonha Digitem aí Rayane Hashtag passouvergonha Isso aí não Que nada Qualquer dia eu chego com forró Pra aí de céu Vocês vão ver Que vai dar mais ou menos certo Vamos a segunda? Vamos Vamos lá Entrei no pique Que mais eu não sei Eita Muito bem Grazi Grazi Sem mais delongas Vamos pra terceira música Ela tá quase 100% Vamos à última música Vamos à última música Mas agora Né Vamos fazer diferente Eu quero convidar uma pessoa Pra dançar juntamente com ela Né Nosso convidado do primeiro momento E vamos dançar os dois Pode ser? Com vocês Michael Marques E Grazi Tavares Eu tô falando no microfone Nem porquê Ela chamou na bota Bota Botadinha Sali Botei de ladinho Botei atrás e na frente Tivemos agora a participação do Michael Participação especial O Michael Muito obrigada pela participação Tá certo? Muito obrigada A refrescagem Né? Grazi com certeza Tirou 100% aqui Assim como o Michael Também tirou 100% Na dinâmica Da dança Estamos quase chegando ao fim Do Viva Bem Agradecemos sua participação Maravilhosa Aqui no Viva Bem Tá certo? Desejamos muito sucesso Muitas maravilhas No seu caminho Tá bom? E que você conquiste Voos assim Inigualáveis E imensuráveis Né? Que você Possa ser Essa pessoa feliz Que você é Que permaneça Com essa inteligência Com esse talento Que as portas do Do destino Te conduz Aos melhores caminhos Aos melhores escolhas Tudo que é nosso É nosso E o que não é nosso O destino tira E essa é a lei da vida Muito obrigada Por ter aceito Nosso convite Tá certo? Eu que agradeço E tia Deixa eu dar um abraço Na senhora Eu disse tia né? Ganhou o costume É isso aí Mas agora a gente Vai finalizar Com uma surpresa Muito especial Tá certo? Uma pessoa muito especial Gravou um vídeo Para você Nesse momento Nesse momento especial E na realidade Nós temos Duas homenagens A homenagem é para o Michael E uma homenagem Para a Grazi também Mas nesse primeiro momento Nós vamos só agradecer As participações incríveis Que vocês saberão quem é E vamos lá Conhecer Vamos escutar As suas homenagens Já estou chorando Já chamo o Michael Para cá também Não é isso? Vamos lá Para ter esse contato Com essas homenagens maravilhosas O Michael Foi e voltou Voltou e foi E é isso né? E vamos lá reproduzir A primeira homenagem Oi Raiane Oi Grazi Aproveitar essa participação Aqui para enaltecer Nesse mês de março Mês da mulher Enaltecer Todas as mulheres Empoderadas Mulheres sonhadoras Mulheres guerreiras Mulheres que fazem A nossa vida O nosso dia a dia Muito melhor E muito mais inspirador Né? E a Grazi É uma dessas pessoas Não só por ser Minha filhada Minha primeira filhada Então assim É um amor imenso Mas porque a Grazi Ela é uma jovem Idealizadora Sonhadora Determinada Empoderada Além de bela Né? Quem conhece a Grazi Sabe que além Dessa beleza toda Exterior É Há uma beleza Um interior muito grande Inspiradora Uma meiguice Um caráter É Uma generosidade Uma entrega muito grande Então eu só quero Agradecer Primeiramente A Deus Por ter você Na minha vida E Por ser luz Para tanta gente Né? Saber Que você é Sempre essa pessoa Que a gente pode contar Que está sempre presente E eu sei Que o seu caminho Vai ser lindo Já é lindo E vai ser cada vez Mais lindo Eu só tenho que ficar Aqui na torcida E ser também Seu abrigo Você sabe Que pode contar Que eu estou aqui Sempre Um beijo grande Da madrinha Da Lica Um beijo Te amo Amigo Eu queria dizer Que você é muito Muito especial Muito top Na minha vida Que a gente Sempre esteja junto Daqui pra frente Que a nossa amizade Seja só pra fortalecer Que na sua vida Pessoal e profissional Você se dê muito 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 bem E que seja a gente Daqui em Viet E aí? Gostaram da surpresa? Gostaram da surpresa? Olha, lacrimejando Minha gente Minha gente E é com um clima De muita emoção Né? De muita emoção De novo De muita emoção Que encerramos o Viva Bem de hoje Mas Pra encerrar animadamente Pra desejar uma semana Maravilhosa a vocês A cada um de vocês Que está aí em casa Não assistindo Obrigada pela audiência Vamos encerrar A dança no TikTok Agora eu vou Ai, mas Eu vou Eu vou errar tudo Mas é isso Vou pegar aqui o microfone Deixar tudo Prevenido Pronto? Vamos lá encerrar Aquela botadinha Salinha Que é muito que eu sei Tá bom? E vamos lá Encerrando o Viva Bem de hoje Vamos lá Com o TikTok E hoje tivemos Graças Tavares E Michael Marques Um beijo E até o próximo Viva Bem Na próxima semana Música Que bota de...